A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tô vendo a minha dorate aqui agora CIDADE NO BRASIL Não precisa de volta Vá parar de fogo BANHAANTE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Você discutiu pelas minhas costas. Qual o seu problema? Você não gosta de ter uma mulher no pelotão? Eu não tenho problema com mulheres. Eu tenho problema com mentirosos. Ei. Peguei. Peguei. Então, eu acho que a gente tem uma missão. Eu não tem uma missão para cumprir. Eu tenho 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 uma missão para cumprir. O que é isso? Merda. Ele tá preso, ok? Ok. Você vai ficar bem. Me ajuda a mover essa coisa. Tantando. Ponte do caralho, empurra! Ok, ele tem que mexer, eu soltou o braço. Contato. Três alvos para por eles. Alvos eliminando. Limpo. Tá guardando. Ok, de volta pro carro. Paca, que é bonito. Ana, verifica o freio de mão. No três. Um, dois. Três. Não, chegando lá. Essa foi perto. A gente tem que sair dessa ponte, é muito perigoso. A gente não vai deixar você pra trás. Ninguém fica pra trás. Empurra! Tá, só me dá a sua mão. Você devia estar solto, por que não vai? Ele tá preso em alguma coisa. Ele tá preso nas alças. Pega. Mas, o que é isso? É um navio grande da porta. Pra mim, não, não. Segura! Mulher. Segura! Segura! Primeira! Segura! 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 Júlia. O Prontinho. Eu sei de que é isso, eu peguei no stupro. Aquela água tava gelada pra caralho. Ficou tudo o seu bem? Tô notando aquela puta desgraçada de merda. Tem que tomar. Os treinos de chuva, né? Agora mesmo, estamos bem embaixo do campo de aviação. Vamos entrar por ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já achei que você gostaria de entrar no esporte. Ah, como é bom sair da chuva. Você está com os sinalizadores, pai? Não esquece que está comigo. Ei, pai. Para onde agora? Temos que voltar à superfície e confirmar as coordenadas. Não, 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 não. Quem foi que te perguntou alguma coisa? Quero ouvir de alguém quem confie. É isso. Confirmar as coordenadas, lançar o sinalizador e dar um corte. Vamos lá. Vamos lá. O que aconteceu com o Bruno? O bar levou ele. Eu... Eu... Eu sinto muito. Não faço ideia. Eu... 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?